Algumas pessoas podem ter sintomas físicos, emocionais e comportamentais após a vivência de uma situação estressora, a perda de um ente querido ou a perda de uma pessoa muito próxima ou mesmo de um artista que você sinta muito próximo. Isso pode acontecer também em situações de perda do trabalho, mudança de cidade, separação conjugal. Mas vamos falar sobre isso agora. Convido você a fazer parte dessa grande comunidade aqui de entendimento em saúde mental relacionado a estresse, ansiedade e depressão, clicando aqui no botão vermelho e ativando o sino das notificações. Várias pessoas podem ter reações físicas que elas inclusive consideram estranhas após uma vivência de estresse. Vivência de estresse a gente precisa entender que é diferente de uma pessoa para outra. Algumas situações podem ser extremamente estressoras para algumas pessoas e para outras menos. E para outras sequer perceberem ou sentirem isso de alguma forma que gere um sintoma que a gente assim possa chamar. Uma situação de notícia, de tragédia, de falecimento de uma pessoa próxima, de um ente querido seu ou mesmo de um artista muito conhecido pode fazer com que algumas pessoas sintam desconfortos corporais. Algumas pessoas recentemente me relataram após falecimento de artistas muito conhecidos como Tarcísio Meira, Paulo Gustavo e por último a cantora Marília Mendonça que se sentiram mal, sentiram desconfortos físicos, sentiram sudorese, sentiram taquicardia. Algumas pessoas tiveram distúrbio de sono. Começaram a relacionar a outras situações e perceberem que estavam se sentindo mal naquele dia. Isso é possível de acontecer. Nós temos situações que fazem com que vivamos o que chamamos de estresse agudo. Esse estresse agudo pode ser vivido depois que você recebe uma notícia, por exemplo, de perda de emprego ou que você vai mudar de país. Pessoas refugiadas vivem muito isso ou imigrantes de uma forma geral porque as pessoas tendem a pensar a situação de estresse muito relacionada a algo muito traumático ou algo que seja de perda ou trágico. Mas qualquer outra situação em que a pessoa tenha que se adaptar e se ajustar pode ser considerada uma situação de estresse agudo. Com estresse agudo você pode ter uma sensação de tontura, situações de alteração visual. Hoje mesmo ouvi isso de uma paciente que relacionou a alteração visual que ela percebeu, que ela sentiu no dia que ela viu a notícia sobre o acidente aéreo. Isso pode acontecer de forma inespecífica, esse tipo de reação, e de forma diferente e de diferentes intensidades, de acordo com cada pessoa. A pessoa pode ter sensação de insegurança, de angústia, de aperto no peito. A tão falada dor no peito que a gente conversa aqui nesse canal dos sintomas de ansiedade pode acontecer no estresse agudo. Sensação de medo, sensação de que tem algo no ar que você não consegue explicar, inclusive dando uma sensação de estar com uma certa confusão mental. Isso pode acontecer também em crianças em situações de mudança, porque não é uma reação que ocorre apenas em adultos. E essa sensação de tensão, de angústia no estresse agudo costuma ser transitória. Ela acontece até dentro de três dias que a pessoa viveu a situação de estresse e pode perdurar aí por 30 dias. Geralmente quando a pessoa sofre um acidente de trânsito, quando ela vive algo como um roubo, um assalto, isso pode durar aí como uma situação de estresse agudo, mas é claro que alguns sintomas, como os flashes do evento, sonhos com um evento ou com coisas semelhantes que remetam à situação de ameaça que ela viveu, também pode perdurar mais de um mês. E aí a gente já precisa de uma outra classificação e de uma outra avaliação que a gente não está falando do estresse agudo em si. Agudo remete à ideia de rápido e de curto período. E isso é uma reação que algumas pessoas podem viver como um transtorno mesmo de estresse agudo ou apenas uma situação de estresse rápido e adaptativa ali de um dia e ela já resolve. A gente tem que ter cuidado quando vai falar da maneira como a pessoa reagiu, como vai avaliar da maneira como a pessoa reagiu, porque isso varia muito de cultura ou mesmo de crença. As pessoas têm reações diferentes em diferentes culturas às situações de estresse. Elas podem ter tanto reações exacerbadas ou diferentes simplesmente na forma de falar. Porque a maneira como as pessoas pensam e acreditam e entendem ameaças também são diferentes. E cada estrutura de personalidade, cada história anterior ou mesmo um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico anterior ou a predisposição a isso, de acordo com a história familiar, pode nortear uma avaliação ou pode diferenciar a maneira como uma pessoa se manifesta. Então, o que eu quero que você entenda nesse vídeo? Eu quero que você entenda que diante de notícias ou situações de estresse, você pode ter desconfortos físicos e isso não quer dizer que é muito grave, tá? Você pode ter desconforto abdominal, como dor de barriga e até um aumento da frequência evacuatória, um aumento da frequência miccional, né? Dá muita vontade de fazer xixi, de ir ao banheiro o tempo todo. Pode ter sudorese de mão, pode ter uma sensação de tontura, uma alteração de sono, um desconforto torácico, uma tensão no corpo, um atordoamento, né? Ou alteração visual, taquicardia, tudo isso pode acontecer naquele dia. Geralmente, quando isso se perdura por esses 30 dias que eu tô explicando, a pessoa pode precisar de ajuda. De ajuda de um grupo terapêutico, de ajuda de alguém pra ser um apoiador ou de ajuda mesmo de um profissional de saúde mental, seja ele psicólogo, seja ele psiquiatra. Em alguns casos mais extremos de reação, a pessoa pode precisar de um tranquilizante. São quadros em que essa alteração mental e comportamental pode gerar uma disfuncionalidade maior nesses 30 dias e a pessoa não consegue fazer as coisas, inclusive comer. Vontade de comer pode ser inibida nesse tipo de situação e a pessoa não conseguir se alimentar. E aí, a gente pode precisar fazer uma intervenção nesses quadros, tá? Esse grau de intervenção e do que a pessoa precisa vai depender do grau de disfuncionalidade que a situação gerou. Quando a gente tá falando a palavra disfuncionalidade, a gente tá falando da capacidade de fazer as coisas do dia, da capacidade de executar as tarefas corriqueiras, aquilo que a gente chama de vida normal pra aquela pessoa, pro que ela faz diariamente. E algumas pessoas podem ser afetadas por isso nas situações de estresse e no desenvolvimento de um transtorno de estresse agudo. E aí, eu quero que você entenda que existem outros tipos de transtornos de estresse que estão relacionados a um tempo de comprometimento maior da pessoa, que dura mais tempo, pode ter maior gravidade e que precisa de uma intervenção mais assertiva e de periodicidade de avaliação. Nós vamos falar isso no próximo vídeo. Nós vamos falar de transtorno de ajustamento e vamos falar de estresse pós-traumático. Por isso, convido você a estar aqui junto nesse canal. Clica aí no botão vermelho, inscreva-se, ative o sino das notificações que nós vamos ver no próximo vídeo sobre esses outros quadros que podem perdurar, inclusive em situação de separação conjugal, de mudanças e problemas que persistem e não resolvem e que pode fazer a vida de uma pessoa ficar realmente com muitas alterações que precisam de ajuda. Então, continua aqui comigo nesse canal. Se você estiver vendo esse vídeo e o próximo vídeo já estiver publicado, o link vai estar logo aqui embaixo para você entender um pouco mais sobre agravamento de estresse, outros transtornos de estresse que podem comprometer a funcionalidade de uma pessoa. Te vejo no próximo vídeo.